Nas últimas semanas, os deputados estaduais realizaram quatro audiências públicas para ouvir a comunidade e promover um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. Blumenau, Joinville, Lages e Chapecó já receberam o Comitê de Segurança Escolar, que é liderado pela Assembleia Legislativa e conta com a participação de mais de 30 entidades. Os próximos encontros serão em Criciúma e Florianópolis. Todos serão transmitidos ao vivo no nosso canal no YouTube, Assembleia SC.